Olá pessoal, olha só, primeiro eu vou pedir para o meu cinegrafista dar um giro só para você de casa adivinhar onde é que eu estou. Você está conferindo? Eu tenho certeza que você já deve ter acertado, né? Pois é, estou aqui na loja Moça Biju e o recado que eu tenho para você é que chegou muitas novidades aqui na loja Moça Biju e é claro, eu quero convidar você para vir conferir. Dá só uma olhada na quantidade de colares, gente, olha, lindos colares com pedras, olha só, confere comigo nos detalhes. De várias cores, de vários modelos, pois é, é novidade aqui na loja Moça Biju. Sem falar que tem, olha, pulseiras, brincos, anéis, lenços, bolsas, é uma loja completa. Olha o acessório, faz toda a diferença no seu look, viu? E o preço, ó, pequenininho, apenas 10 reais a peça, então você pode levar um colar, pode levar uma pulseira, pode levar um anel. Ah, e ainda pode presentear aquela pessoa especial para você, então vem correndo conferir aqui na loja Moça Biju, viu? Porque aqui o acessório tem destaque, localizado no centro da cidade, vem correndo você também. Literatura, poesia e cultura. E agora eu vou te mostrar os novos lançamentos em livros que chegou aqui na Patelaria e Livraria Café e Letras. Atenção criançada, aqui você vai encontrar o box diário de um banana. E olha o dia das crianças e está chegando uma ótima opção para os papais presentear, né? Ah, você encontra também este lançamento, que é o livro Muito Mais Que 5 Minutos, da Kéfera. Outro sucesso que eu sei que tem muita gente que está procurando por este livro, olha só, Pelos Olhos de Gui. Filme 50 Tons de Cinza, um filme sucesso, né? Deu o que falar, agora tem o livro. Então vem conferir, olha só, este cantinho foi preparado com muito carinho para você, viu? Aqui você vai encontrar lançamentos, aquele livro bacana que você estava pensando em ler. Então corra aqui para a Patelaria e Livraria Café e Letras, que agora está localizado no centro da cidade. E olha gente, atenção, atenção, porque continua o desconto com 40% aqui nesta bancada aqui, olha só. Aqui você vai encontrar vários utensílios, olha, tem vários modelos em copos, também tem vários modelos em taças e nas xícaras. Olha, você vai encontrar a xícara do seu time, viu? Então esta sessão especial em utensílios está com 40% de desconto à vista, tá? Agora voltando para as novidades, lindas caixinhas para você deixar tudo organizado, para você que gosta de guardar as recomendações, as fotos. Algo interessante, né? Quer manter tudo certinho, tudo organizado? Olha só, vários modelinhos em caixinhas. Ótima opção também para presentes. Então vale a pena você vir conferir, tá? Você tem a opção de parcelar as suas compras no cartão de crédito. Lembrando que a papelaria e livraria Café e Letras agora está localizada em novo endereço aqui no centro da cidade. A equipe está esperando por você. Vem conferir. Sabe aquele lugar que você entra e encontra muito mais do que você está procurando? É aqui no Café e Letras, papelaria, livraria, literatura, poesia e cultura. Olha, realmente é uma loja completa. E tem mais. Aqui você vai encontrar uma sessão especial em utensílios domésticos. Gente, é isso mesmo. E chegou muitas novidades e é o que eu vou te mostrar agora. Olha essas lindas caixinhas. Olha, você pode guardar as suas joias, bijuterias, pode guardar também maquiagem. Viu só que bacana? É o kit, vem três caixinhas, né? Realmente é um charme. E olha porque tem mais. Chegou variedades em modelos em xícaras. Confere só comigo, ó. Os lindos bolos da vaquinha, as xícaras que você pode aí acrescentar na sua coleção. E estes lindos mantimentos, olha. Você pode guardar os mantimentos, bolacha, aquilo que você achar que fica legal. E olha que charme, gente. Olha que legal. Isso aqui, ó, é um porta açúcar. Você pode colocar açúcar e já vem com a colher. Viu só? E esta xícara que vem com a caixinha, presta atenção nos detalhes. Gente, olha que charme. Viu só que legal? Uma ótima opção pra você presentear, né? Muitas, muitas novidades aqui na papelaria e livraria Café e Letras. E atenção porque tem mais. Forma para pão no modelo redondo e também tem forma para bolo. Olha, em silicone. Gente, e algo que eu achei? Um charme, viu? Aqui, olha só. Descanso para panela. Também é de silicone. Vê só. Olha a quantidade de modelinhos que você encontra. Olha só. Aqui você encontra vários modelinhos de descanso para panela. E tem mais. Algo também que eu achei super interessante. É este puff aqui, ó. Na verdade, ele é um puff e também um porta-treco. Olha, pra você manter o seu local super organizado. O lugar aí mais aconchegante e também mais organizado. Porta-retratos, modelo barroco também com espelho. Olha, os lindos espelhos, tá? Com o modelo barroco que você está usando bastante. Os porta-retratos, você encontra também eles em vários modelos. Uma loja completa. Com certeza você precisa vir conferir aqui na papelaria e livraria Café e Letras. Então vem. Ei, vai precisar usar óculos? Então venha comprar o seu óculos aqui no Instituto dos Óculos, viu? Vários modelos em armações. Aquele óculos bacana que vai combinar com o seu estilo. E mais, aqui você encontra também óculos infantis. Dê só uma conferida comigo. Olha, vários modelinhos em óculos infantis. Seu filho também vai precisar usar óculos? Então venha conferir aqui no Instituto dos Óculos. Óculos masculinos, femininos, infantis. São armações marcantes e delicadas, viu? Então, não tenha medo de arrasar. Vem conferir. E atenção você que é aposentado, é pensionista, é estudante. Aqui você paga com preço especial. Então não fique correndo pra lá e pra cá. Venha direto para o Instituto dos Óculos. A equipe toda está esperando por você. Instituto dos Óculos, viu? Óculos a preços reduzidos. Localizado aqui no centro da cidade. O telefone é pra contato 3322 9764. Perca tempo não, viu? Instituto dos Óculos. A cidade de Vilhena está crescendo. O mercado imobiliário está aquecido. E o melhor investimento é na imobiliária e construtora Ecoplan, que oferece imóveis com ótima localização e facilidade na negociação. Vamos conhecer alguns imóveis? Excelente imóvel com localização privilegiada. Barracão comercial na Avenida Celso Mazuti, no Jardim Eldorado, próximo ao terminal rodoviário. Terreno de 20 metros de frente e 100 metros de fundo. Área total 2 mil metros quadrados. Contendo 480 metros de construção. Imóvel escriturado e registrado pronto para negociação. Venha e faça sua proposta. Ótimas residências no bairro Cidade Verde 1, ao lado do novo condomínio Bolivarte Prêmio, na BR-174. Terreno de 12 por 20. Área total de 240 metros. A casa construída de 75 metros quadrados. Olha só, tem 3 quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro, área de serviço coberta. Apta a financiamento em qualquer banco. Valor? 140 mil reais. Venha e faça sua proposta. Imobiliária e construtora Ecoplan. O seu futuro está aqui. Imobiliária e construtora Ecoplan. Compra, venda e locação de imóveis. Avenida Capitão Castro, 3322-3981. Aqui na Ecoplan você realiza o sonho da casa própria. Residência em várias localidades aqui na cidade de Vilhena. Então, faça sua proposta, vem negociar e escolha a sua casa própria. Excelente residência de Alvenaria. Localizado na Avenida Belo Horizonte, 3785, no Jardim das Oliveiras. O terreno é de 12 por 200. Área total de 240 metros quadrados. A casa tem 220 metros de construção. Na casa tem 3 quartos, uma suíte, um banheiro social, sala de estar, cozinha e copa. Tem uma edícula com 60 metros quadrados de construção, que tem uma cozinha, área de serviço, dispensa e churrasqueira. Imóvel escriturado e registrado, pronto para negociação. Terreno comercial na Avenida Curitiba, próximo à Avenida Melvin Jones. O terreno de 312 metros quadrados. Sendo 200 metros de construção, aproximadamente. Na casa tem 3 quartos, uma sala de estar, uma cozinha e um banheiro. Vende-se a residência e o ponto comercial, que fica na esquina. Olha, o assunto agora no nosso quadro vitrine é os cuidados como a sua beleza, viu? Agora você precisando mudar o visual. Atenção você que nos assiste agora. Quer dar aquele retoque, mudar o visual, sei lá, ficar mais linda e maravilhosa? Eu quero te apresentar agora o espaço do Jean Guarnieri, que fica localizado aqui no Hotel Mirage. Olha só, com direito a tratamento capilar, definitiva, ombre ré, trabalha com mechas, manicure, pedipure. Detalhe, gente. Tanto atendimento feminino, quanto atendimento masculino, viu? Agora, reposição capilar. O assunto é repor, reposição capilar. Quero te apresentar esta linha maravilhosa. A linha Kelny. Olha, com preços imperdíveis. Detalhe, hein? Partela no cartão de crédito. Olha, Jean Guarnieri, o profissional ideal que você estava procurando. Então vem conferir, vem agendar o seu horário no 3321-2815. Vem ficar mais linda você também agora em novo endereço aqui na galeria do Hotel Mirage. Vem? E olha, gente, atenção, atenção, porque chegou novidades aqui na loja Iniciativa. E é claro, né? Quero convidar você aí de casa a vir correndo, conferir e aproveitar. Atenção, mulherada, olha, pra você arrasar, eu já começo mostrando pra você os modelinhos que chegou aqui. Olha só, confere só comigo. Este modelo investido, tá? Você encontra aqui na loja Iniciativa. Olha o detalhe, gente. Que charme! Então atenção você que está aí nos assistindo, vem correndo aproveitar. Peças clássicas, é claro que você vai ficar mais elegante, super charmosa, como este modelinho aqui. Toda mulher fica linda, maravilhosa, elegante, com os lindos vestidos, né? E você encontra eles em vários modelos, inclusive até os estampados. Olha só, confere comigo neste modelinho aqui de vestido estampado, super soltinho, né? Que estão usando bastante. Olha só, de renda, que tem renda na gola. Não é só ele, não. Você encontra os outros modelos também, tá? Eu só tô mostrando pra você este modelinho aqui que está no manequim, mas tem outras estampas também. Saia em modelo Godet, de várias cores. Olha só, você encontra também aqui na loja Iniciativa. Ah, e tem também os looks masculinos. Calças jeans, ó. Você encontra calças jeans. Tem as camisetas. Tem camisas. Tudo isso aqui na loja Iniciativa. Então vem correndo aproveitar. Parcela suas compras nos cartões. À vista você ganha um desconto especial. Outro modelo de vestido que eu achei um charme é este aqui, tá? E vou te mostrar justamente os detalhes, né? Então aqui você fica super elegante. Você fica charmosa. Tem os acessórios também que vai combinar com o seu look. Vem correndo. Conferir aqui na loja Iniciativa. Pra você que ainda não sabe, fica localizado na Capra, no edifício Capra, aqui no térreo Sala 12. Telefone pra contato 3322 9849. Loja Iniciativa. Olha, a equipe está esperando por você. Vem correndo aproveitar você também. Tome a iniciativa. E vem correndo conferir as novidades aqui na loja Iniciativa. Loja Exclusivo Orto Bom. Olha, a loja que te oferece qualidade. A loja que te oferece conforto. Aqui você encontra conjunto box de solteiro e casal. Tamanho king e tamanho queen. Você encontra colchões de solteiro, colchões para berço, cama, roupas para cama. Na verdade é uma loja completa com exclusividade pra você, ele oferecendo conforto, viu? Mas a loja Exclusivo Orto Bom está de aniversário e é claro, quem ganha o presente é você. Olha, gente, mais de 40% de desconto. E hoje eu friso pra você este conjunto box. Este conjunto box, conjunto americano, octopool, tamanho queen. Você compra este conjunto, tá? E leva dois travesseiros, um protetor para colchão, uma saia para cama e também uma almofada rolete. E aí, quer mais? Pois tem mais. Parcela suas compras em 10 vezes sem juros nos cartões. Legal, né? Então vem correndo aproveitar. Olha, quer uma dica para um bom descanso? É claro, você precisa escolher produtos de qualidade. Então escolha os produtos aqui da loja Exclusivo Orto Bom, localizado aqui no centro da cidade, Avenida Capitão Castro. Vem correndo aproveitar. O telefone é o 3321 2021. Então diga comigo aí. Loja Exclusivo Orto Bom, porque é um terço de sua vida. Você passa sobre ele. Música Conexivo Orto Bom evitar. Um dos canais. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.